Seja muito bem-vindo ao Agroforte Brasil Forte Cenário Educação, um programa do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Todos os sábados, aqui no Terra Viva, nós vamos levar informação e conhecimento sobre o setor agropecuário. Vamos apresentar aulas e dicas práticas para você, produtor rural, para você, trabalhador do campo. E além de todos os programas estarem disponíveis na internet, nós preparamos um portal com material didático para completar o seu estudo. E ao final de cada tema, você poderá fazer uma avaliação para ter o certificado. E hoje continuamos com as aulas sobre boas práticas de fabricação de alimentos. Vamos saber como evitar e controlar pragas e também qual o destino correto dos resíduos. Evitar e controlar pragas e vetores. Unidade 4 Pragas e vetores são agentes que podem ocasionar danos materiais ou contaminação com risco à saúde, a segurança e a qualidade dos alimentos. O controle integrado de pragas e vetores é feito com ações preventivas e corretivas para impedir a atração, o abrigo, o acesso e a proliferação de animais que comprometam a qualidade higiênico-sanitária do alimento. Vamos aos fatores que contribuem para o aumento da incidência de pragas. Fluxo de pessoal, entrada e saída de mercadorias, janelas e portas sem a devida proteção ou permanentemente abertas, resíduos de alimentos nos diferentes ambientes, acúmulo de água da higienização da agroindústria e poças de água de chuva. Outras aberturas disponíveis, tais como frestas e telas danificadas. Evite a entrada de pragas e roedores. Proteja os ralos, portas e janelas. Utilize dispositivos tais como tampas, ralos sifonados, telas e cortinas de ar. Mantenha as áreas externas limpas, não permitindo o acúmulo de entulho ou lixo. Mantenha as lixeiras fechadas e revestidas internamente com sacos plásticos. Verifique a existência de frestas na parede, corrigindo as irregularidades quando necessário. Mantenha as áreas internas sem objetos em desuso. Eles podem servir de abrigo para esses animais. Proibida a entrada de caixas de madeira ou de papelão nas áreas de manipulação de alimentos. Crie um programa de controle de pragas e vetores. O programa deverá envolver todos os funcionários, tratando dos cuidados que impeçam o aparecimento das pragas e vetores. Em geral, esse programa é realizado por empresa especializada, terceirizada e contratada para execução. Atenção! Somente empresas especializadas e credenciadas podem fazer aplicação de inseticidas e raticidas. Evite a contaminação cruzada. A contaminação cruzada é aquela que resulta do transporte de micro-organismos de um alimento contaminado para o outro, de forma direta ou indireta. Pode ocorrer por meio de equipamentos e utensílios usados durante a manipulação dos alimentos, ou também por meio dos manipuladores, mãos ou vestuários. Destinar os resíduos da fabricação de alimentos. Unidade 5. Os resíduos produzidos durante o processamento de alimentos devem ser coletados, acondicionados, armazenados, transportados e tratados de acordo com suas características e classificação. O manejo dos resíduos na área interna do estabelecimento deve obedecer a critérios técnicos que conduzem ao seu aproveitamento posterior ou, em caso de descarte, que receba destino adequado, minimizando os riscos à saúde pública e ao meio ambiente. Use lixeiras apropriadas. Distribua lixeiras devidamente identificadas em locais específicos, com as seguintes características. Com tampas acionadas por pedal, ser de fácil higienização, ser de fácil transporte, ser revestidas internamente com sacos de lixo. Alerta ecológico. Óleos e gorduras não podem ser despejados nas tubulações e na rede de esgoto, pois podem provocar entupimento. Também não podem ser despejados no solo e nos cursos d'água, para não contaminar o meio ambiente. Deverão ser armazenados em recipientes específicos e receberem destinação adequada. Retire os resíduos. Limpe bem as bancadas, os equipamentos, os utensílios, as paredes e os pisos. A retirada frequente de resíduos da área de processamento minimiza a incidência de focos de contaminação. Resíduos sólidos podem ser aproveitados, compostados, reciclados ou receber outros destinos, conforme a recomendação técnica. Realizar o esgotamento sanitário. Unidade 6. A água utilizada e descartada proveniente de resíduos e esgotos das agroindústrias deve receber destino adequado para evitar a contaminação de rios e fontes d'água, evitando danos à saúde pública, por meio da transmissão de doenças. Ligue o sistema de esgoto. O sistema de esgoto do estabelecimento deve ser ligado à rede pública de coleta ou a um sistema alternativo, por exemplo, fossa séptica. O esgoto deve ser tratado adequadamente e seu destino deve ser em local aprovado pela autoridade ambiental competente. Conecte a caixa de gordura. Os despejos das pias da área de produção devem ser conectados a uma caixa de gordura instalada fora das áreas de manipulação e armazenamento de alimentos, que deverá ser conectada à rede de esgoto ou fossa séptica. Mantenha a caixa de gordura limpa. Os resíduos retirados das caixas de gordura não podem ser despejados na rede pluvial, para evitar contaminação. É importante verificar mensalmente as condições da caixa de gordura e limpá-la sempre que for necessário. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com boas práticas de fabricação de alimentos. Não saia daí! O que faz um agro forte? A geração de riqueza? A balança comercial positiva? Responsabilidade social? A geração de empregos? A verdadeira força do agro está nos milhões de produtores que levantam todos os dias, produzem, preservam e amam o Brasil. Agroforte Brasil Forte, cenário educação está de volta. Estamos conhecendo um pouco mais sobre boas práticas de fabricação de alimentos. Neste segundo bloco, vamos fazer a manutenção das áreas da agroindústria. Veja como. Realizar a manutenção das áreas da agroindústria. Unidade 7 A edificação e as instalações agroindustriais devem possibilitar que o fluxo de suas áreas internas seja feito de forma ordenada, evitando que alimentos crus entrem em contato com aqueles já processados. Atenção! O acesso às áreas de produção e armazenamento de alimentos deve ser controlado em determinados dependentes, não comum a outros usos. Mantenha a área externa livre de contaminantes. Verifique se o ambiente está sem a presença de focos de salubridade, objetos em desuso, objetos estranhos ao ambiente, vetores e outros animais no pátio e nas vizinhanças, foco de poeira, acúmulo de lixo nas imediações, água empoçada. Mantenha as vias de acesso em boas condições e limpas, preferencialmente pavimentadas ou com revestimentos. Verifique se as águas das chuvas têm bom escoamento. Cuidado com os pisos. Mantenha o piso interno e externo de acordo com as especificações da legislação vigente. O piso deve ser liso, resistente, impermeável e drenado por gravidade, ou seja, com um certo declive. Atenção! É importante que o material utilizado no piso permita uma higienização fácil e apropriada. Mantenha o piso em adequado estado de conservação, devendo estar livre de defeitos, rachaduras, trincas e buracos. Avalie o sistema de drenagem. Avalie se o sistema de drenagem está dimensionado adequadamente, de forma a não permitir o acúmulo de resíduos, verificando se drenos, ralos, sinfonados e grelhas foram colocadas em locais adequados. Cuidado com o teto e as paredes. Mantenha o teto e as paredes de acordo com a legislação. Os tetos e paredes devem ser de fácil limpeza e desinfecção. Ter acabamento liso e cor clara e impermeável. E ter ângulos entre paredes e tetos abaulados. Atenção! O teto não deve apresentar goteiras. Cuidado com portas e janelas. Certifique-se de que portas e janelas estejam ajustadas aos batentes, corrigindo quando necessário. Apresentem superfície lisa e de fácil higienização. Sejam mantidas fechadas nas áreas de preparação de alimentos. E tenham barreiras adequadas para impedir a entrada de vetores e outros animais. Tela milimétricas, cortinas plásticas e outro sistema permitido pela legislação. Atenção! Portas, janelas, tetos e paredes não podem apresentar sinais de umidade, infiltrações, bolores, descascamentos, trincas e rachaduras. Avalie a iluminação da área de preparação. A iluminação da área interna das agroindústrias deve estar de acordo com a legislação vigente, proporcionando perfeita visualização do ambiente, de forma que as atividades sejam realizadas sem comprometer a higiene, as características sensoriais dos alimentos e a segurança do trabalhador. Atenção! As luminárias localizadas sobre a área de preparação dos alimentos devem ser apropriadas e estar protegidas contra explosão e quedas acidentais de sujidades. Cuidado com as instalações elétricas. Mantenha as instalações elétricas de acordo com a legislação. As instalações elétricas devem estar embutidas ou protegidas em tubulações externas e em perfeitas condições de uso, de tal forma a permitir a sua higienização. Cuidado com o sistema de ventilação. Mantenha o sistema de ventilação de acordo com a legislação. A ventilação deve garantir a renovação do ar e a manutenção da qualidade higiênico-sanitária do alimento, de forma a assegurar a ausência de fungos, gases, fumaça, pós, partículas em suspensão e condensação de vapores. Atenção! O fluxo de ar não deve incidir diretamente sobre os alimentos. O sistema de ventilação deverá ser limpo periodicamente, ou quando apresentar sujidades. Cuidado com as instalações sanitárias e vestiário. Mantenha as instalações sanitárias e vestiário de acordo com a legislação. As instalações sanitárias e vestiários não devem se comunicar diretamente com a área de preparação e armazenamento de alimentos. Devem ser mantidos organizados em estado adequado de conservação. Portas externas das instalações sanitárias e vestiários devem ser mantidas fechadas. As instalações sanitárias devem possuir lavatórios com acionamento automático. As instalações sanitárias devem possuir produtos destinados à higiene pessoal, tais como papel higiênico, sabonete líquido inodoro antisséptico ou sabonete líquido inodoro. Produtos antissépticos, como álcool gel e toalhas de papel não reciclado, ou sistema de ar para a secagem das mãos. As instalações sanitárias devem possuir lixeiras dotadas de tampa e acionamento sem contato manual. Hoje você aprendeu um pouco mais sobre boas práticas de fabricação de alimentos. No próximo sábado vamos continuar com esse tema, destacando os cuidados com os equipamentos que entram em contato direto com os alimentos. E o Agroforte Brasil Forte e Cenário Educação fica por aqui. Esperamos que você tenha gostado do nosso programa. E não deixe passar no nosso portal e conferir o que preparamos para você. Até mais! Legenda Adriana Zanotto